Rafaela Pardete foi a vencedora do concurso do Vestido Chita, uma vez mais organizado pelo PRAIENS. Para a jovem que já há dois anos tinha ganho este concurso, estas iniciativas começam a tornar-se um vício e também uma tremenda paixão que a fazem crescer por dentro e por fora. Eu entrei nisto por brincadeira e com o passar do tempo sim, tornou-se mesmo um vício. Porque não é só o Vestido Chita. Não é só o Vestido Chita. É esse prazer da passe real que te faz candidatar a estas coisas todas? Claro, claro que sim. Se eu não tivesse este prazer e esta paixão, de certeza que não apanhá-lo aqui tantas vezes. São cada vez mais passos para a carreira que tu queres enverdar como modelo? São. São pontos a meu favor, sim, que me fazem crescer tanto por dentro como também por fora. A manter a tradição há quase três décadas, o PRAIENS garante que é para continuar. Os desfiles com as candidatas mais novas dão garantias de que o futuro é auspicioso. Temos sete adultos, mas temos, por exemplo, dez miúdas que há outros anos que é ao contrário. Penso que isso é um bom pronúncio para o futuro, porque ao fim e ao cabo são as mais novas e são as mulheres do amanhã. Portanto, penso que depende dos anos. Depende também da... Eu penso que isto também tem a ver com a realidade do país e hoje fazer um vestido de chita fica caro e pronto. E penso que também tem a ver com isso. Quais são os critérios que são avaliados nestes vestidos? Essencialmente a chita, a configuração, portanto, o figurino, digamos, do vestido, basicamente. Obsessão Party Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.